Eu tenho medo, então, eu tenho medo dessas coisas que me deixam alteradas a ponto de você ver meu lado animalesco, sabe, eu vou colocar pra fora. Sociedade, você fala, a vida. Eu tenho medo, então. Essas coisas que mexem comigo, como... O quanto eu medito, você não tem noção pra ser calma, assim. É pra ser calma mesmo, assim, eu sou bem estourada. Em show, eu já briguei com o cara da plateia e ele veio... Uma vez eu tava fazendo o projeto do Risadaria lá no Tietê, esse é o outro às vezes. E um cara na plateia, o Vilela tinha ido, antes de mim. Era o Vilela Morgado, eu acho, eu não lembro, mais ou menos eu lembro que era esse. E ele subiu, o cara riu de tudo. Chegou lá, eu cheguei lá no meio, o cara falou assim, ah, isso é da E, eu sou não sei o que, como se eu falar? E eu, assim, o contratante... Será que naquele shopping, era no shopping? Era, o contratante aqui, né? O contratante, eu aqui trabalhando e o cara me xingando. E eu sem poder, eu travada. Eu peguei e fiz umas menininhas, conversei com elas, falei, desculpa, eu vou descer. E eu desci, vomitando de ódio. Eu fui atrás desse cara no shopping inteiro, querendo bater nele. Eu falei, eu vou sair daqui, quando acaba meu horário de trabalho, que é meu horário de trabalho, eu vou sair daqui. O que eu procurei, esse homem, eu cheguei em casa tremendo, que eu queria encontrar ele de qualquer jeito, pra matar ele. Eu só queria matar ele. Já aconteceu alguma vez no show de você xingar alguém? Já, já, mandar atirar, eu mando atirar. Principalmente, a maioria sempre é homem, né? A mulher, às vezes, que vai nos nossos shows, assim, tem muita mulher que fica desconfortável, porque tá com o namorado, essa história. Tá com câmera, essas coisas. E aí, o cara começou a falar alto no meu show, me atrapalhar, me atrapalhar, me atrapalhar, me atrapalhar, me atrapalhar, me atrapalhar, e aí eu perco a linha mesmo. Eu falo, então vem esse homem, esse homem de pausão aí, que tá falando no meio da mulherada aí, vai, vem. E aí, ele fica mais desalterado ainda. Quando você mede com o ego do cara, eu acho que ele dá três vezes, quer se mostrar mais, e aí, eu falo, aí só piora, aí só piora. Ainda poupa doida, ainda poupa doida. Então, exato, aí só piora, aí é segurança tirar mesmo, assim. Mas já aconteceu, tipo, aí você deu uma treta assim, e aí tinha uma outra pessoa pra chamar, pra entrar naquele que ele me agostou. Não, então, o que já aconteceu... Fala, agora fica aí com a Ariana, hein? É, então, já aconteceu isso, já aconteceu isso ao contrário. Tipo assim, uma vez eu fazia um show, e uma menina subiu muito sensual e muito sexy, porque ela tava muito quente nessa época, e eu tava, como as meninas falam, como eu ando normal na vida, normal assim, e aí ela pegou e subiu a plateia das mulheres que a gente tava dentro de uma periferia, ela tava de top, aí a plateia da periferia, a plateia começou, as meninas começaram a xingar ela, e eu atrás do palco. Aí, na hora, eu falei, mano, vamos bater nessa menina, vamos bater, eu vou deixar, porque, infelizmente, ela tá no meio da periferia, e é isso, cara, eu não... É aquilo legal de sororidade, eu falo, olha, sororidade chegou pra gente que mora no Copan, pra gente que mora no centro, pra gente que a gente tem que ensinar mesmo, é uma educação. E aí, ela chegou, a menina chegou, e subiu, começou a fazer nada, né, só sem se suar no palco, só sem se suar no palco, e aí ela pegou, aí... Era stand-up? Era stand-up. Que estranho. Aí ela pegou e me chamou, aí ela pegou, eu mandei ela me chamar, que eu ia pro final, aí eu peguei e mandei ela me chamar, quando as meninas começaram a xingar ela, e ela vai, ah, xingar mesmo, eu falo, xingar assim, ah, você daí, eu sou fraca, sem piada, não sei o que, é xingar, vai ficar a mão, a mulherada juntou mesmo. Eu peguei e subi e concordei com a mulherada. Falei, é isso mesmo, ela tá louca de vir aqui de top? Aí pronto. É isso que eu falo. Chama inveja. Você precisa... Você percebeu, não é inveja? Não, é porque você precisa... Você precisa saber... Sua sem barriga, sua tanquinho do caralho. Não, a menina, ela é linda, eu tô falando assim, que você precisa, a plateia precisa te aceitar. Então, naquele momento, pra eu não apanhar também, eu tive que concordar com as meninas, e eu vou concordar sempre. Falo, tá certa. Eu trouxe meu namorado pra te ver se tá no no pau, você tá louca? E aí eu fiquei, 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 olha, no final desse show, tinha uns homens sentados cheirando cocaína. E aí, olha, foi lindo o show. Vocês não tem noção onde foi esse show. Pra fazer show na igreja também é foda, né? Eu não, eu não.